Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos falar na nossa revisão número 4 de História do Brasil sobre a mineração e independência do Brasil. Sou o professor Luciano Vernieri. Não se esqueça antes de se inscrever no canal para nos acompanhar até o dia da prova aí. Ainda bem, muito conteúdo bom até a prova da ESA. Tá certo? Vamos iniciar então a nossa revisão de hoje. Falando do sonho de Portugal. Então, durante a União Ibérica, Portugal havia perdido parte de seus domínios coloniais a outros países, como Inglaterra, França e Holanda. Lembrando que a União Ibérica é o período em que Portugal estava no domínio espanhol. Portugal estava mergulhado também em uma grave crise econômica por causa do açúcar antiliano. Que açúcar é esse? É o açúcar produzido pelos holandeses após a expulsão do Brasil. Foram expulsos e foram para as Antilhas e começaram a produzir açúcar. Em meio aos problemas econômicos, os portugueses vão retomar ao antigo sonho de descobrir então o ouro no Brasil. A descoberta vai tardar quase 200 anos, pois somente no final do século XVII foi encontrado ouro em Minas Gerais. Não é possível nós determinarmos com exatidão o local da descoberta do ouro, ou seja, o local exato, mas o que se sabe é que foi nos vales dos rios das mortes e doce, entre 1695. Moral da história, o ouro foi encontrado em Minas Gerais. O ouro descoberto no Brasil é chamado ouro de aluvião, pois se encontrava às margens dos rios ou em seus leitos, acumulado em depósitos de areia devido à erosão. Como consequência da descoberta do ouro, nós vamos ver durante esse período um grande movimento migratório das outras regiões do país para a região de Minas Gerais. Por quê? No sonho de melhores condições de vida. Só que não somente de outras regiões do Brasil, mas também de Portugal. Muitas pessoas vão querer atravessar o Atlântico para essa região mineradora com um anseio de terem melhores condições de vida. Calcula-se que aproximadamente 3 a 4 mil pessoas de Portugal vieram para o Brasil durante esse período, o que obrigou a coroa portuguesa, em 1720, criar um decreto restringindo a imigração, no qual a coroa vai permitir que as pessoas migrem para o Brasil somente mediante um passaporte especial expedido pela própria coroa. Devido ao aumento populacional, foram surgindo algumas vilas e cidades próximas às áreas mineradoras, como, por exemplo, Vila Rica, Ribeirão do Carmo, São João del Rey e Sabará. Na região mineradora, calcula-se que no final do século XVIII, a população dessa região já chegava a 15% de toda a população colonial do Brasil. E como há um grande aumento populacional, há um anseio muito grande por riqueza, ao ouro vai ocorrer guerras, isso não há dúvida. Como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, ocorrida em 1709. Local onde ocorreu? foi em Minas Gerais. Caráter nativista, principal líder dos Emboabas, Manuel Lunes Vian. Os responsáveis, vamos falar agora do motivo, os responsáveis pela descoberta do ouro, como vimos, foram quem? Foram os bandeirantes de São Paulo. Foram eles que descobriram o ouro em Minas Gerais. E eles se sentiam no direito exclusivo de exploração desse ouro, porque foram eles que encontraram. Só que muitos portugueses vão assumir e vão começar a controlar o abastecimento dessa região mineradora. Essa disputa pelo ouro em Minas Gerais, para ver quem explorava, para quem dominava o comércio também, gerou um conflito entre paulistas e portugueses que foi conhecido como Guerra dos Emboabas. E por que Emboaba? Os paulistas, os bandeirantes de São Paulo, vão apelidar os portugueses de Emboabas, um termo que significa aves de espécies cobertas, entupi, na língua indígena. Devido às botas que os portugueses utilizavam, no contrário dos bandeirantes paulistas, que muitas das vezes andavam descalços. Então, seja para fazer o contraste. Qual foi o estopim? Ou seja, aquilo que marcou o início dessa guerra foi quando houve um desentendimento entre Manuel Nunes Viana, que era um rico pecuarista da região do Rio São Francisco, com Borba Gato. Quem era o Borba Gato? Era o guarda-mor das minas. A coroa havia proibido o comércio entre a Bahia e Minas Gerais. Para o quê? Para combater o contrabando de ouro. Está certo? Só que ela ainda vai permitir a questão do comércio do gado para abastecer essa região mineradora. A questão do alimento, por exemplo. Só que mesmo com a proibição de comércio entre Bahia e Minas Gerais, Manuel Nunes Viana vai continuar efetuando, desrespeitando assim as ordens emanadas do governo. Borba Gato, vendo que Manuel Nunes Viana continuava fazendo aquilo que era proibido, mandou expulsar o Manuel Nunes Viana da região mineradora. Só que o Nunes Viana, com o apoio dos emboabas, dos portugueses, não vai acatar a ordem e vai então se revoltar nessa região contra principalmente os paulistas, como veremos. Acontece que a partir desse momento, a partir desse conflito entre Borba Gato e Manuel Nunes Viana, vai dar início então à guerra dos emboabas. Os emboabas, que já ocupavam a região mineradora, eram, como se for assim, a maioria já, acima dos paulistas, e queriam expulsá-los da região do Rio das Mortes, que estavam ali explorando ouro. Manuel Nunes Viana, juntamente com os emboabas, vão começar a travar batalhas contra os paulistas e vão vencer, em dois confrontos principalmente, Sabará e Cachoeira do Campo. Os paulistas, eles eram a minoria na região e começaram a se retirar daquela região, vendo que a derrota e vendo as mortes que vinham ocorrendo, apenas uma pequena parcela, composta principalmente por indígenas, foi cercada pelos emboabas. Então, a pequena parcela de paulistas, juntamente com indígenas, foi cercada. O exército emboaba, já não mais comandado por Manuel Nunes Viana, mas por Bento do Amoral Coutinho, vai exigir a rendição dos indígenas e paulistas, com a proposta de não matá-los. Só que os índios, como veremos, eles sem forças para reagir, eles vão se render. Não só os índios, mas também os paulistas. Nessa rendição, para os emboabas, os emboabas, então, vão acabar fazendo o seguinte, vão descumprir aquilo que foi tratado e vão matar todos os índios e os paulistas no local, no episódio, que foi conhecido como Capão da Traição. Então, Guerra dos Emboabas, onde teve fim? No Capão da Traição, com a morte, então, dos paulistas. Está certo? O governo, para evitar novos conflitos na região mineradora, vai intervir nessa região e passou a realizar um controle mais firme em Minas Gerais. O rei de Portugal, que na época já era Dom João V, vai elevar São Paulo à categoria de cidade e vai criar a Capitania de São Paulo em Minas Gerais do Ouro, desmembrada do Rio de Janeiro. E em 1720, o rei novamente vai intervir na região e vai separar a Capitania de São Paulo e a Capitania de Minas Gerais. Com a derrota dos bandeirantes paulistas nessa Guerra dos Emboabas, eles vão fazer o quê? Eles vão se afastar dessa região de Minas Gerais e vão procurar ouro em outras regiões. Por isso, vai ocorrer a descoberta em Mato Grosso, em 1719, e depois a descoberta também em Goiás, em 1725. Essas regiões pertenciam, na época, à Capitania de São Paulo. Falamos então da Guerra dos Emboabas, agora vamos entender como que se dava a administração da coroa portuguesa, isto é, do governo geral, na região mineradora. Então, as minas de Gerais, as minas de ouro, aquela região de Minas Gerais, pertencia a quem? A coroa portuguesa. Que da mesma forma, como vimos lá no início da produção açucareira, que a coroa, então, concedia sesmarias aos colonos para a produção de açúcar, na mineração não foi diferente. Então, a coroa vai conceder o quê? Aos mineradores lotes ou datos, ou seja, pequenas minas, onde eram explorados o ouro, certo? O trabalho nesses lotes, nessas datas, era feito por escravos, principalmente, nos locais chamados de lavras. Então, qual era o nome do local onde era realizado a extração do ouro? As lavras, está certo? E também, a coroa, logo no início da exploração, lá em 1702, ela vai criar a intendência das minas. que era o principal órgão para controlar a região mineradora, está certo? A intendência das minas. Quais eram as funções da intendência das minas? Estava distribuir as terras, os lotes e as datas para quem quisesse explorar, fiscalizar a atividade mineradora para evitar o contrabando, julgar as questões referentes à mineração, ou seja, alguém lá foi pego por contrabando de ouro, qual vai ser a pena? Então, era a intendência das minas que fazia, então, esse julgamento. Também deveria cobrar os impostos e as taxas da mineração, sendo essa a principal atividade da intendência das minas, ou seja, cobrar o famoso quinto real, os 20% destinados a quem? A coroa portuguesa. Por exemplo, chegava lá o ouro, por exemplo, eu recolhi o ouro, 20% desse ouro pertencia à coroa, eu ficava com o restante. Era isso que era esse quinto real. Está certo? Vamos seguindo. No começo da atividade mineradora, o ouro, ele, de uma certa forma, circulava livremente em pó ou em pepitas. Era mesmo que uma moeda de troca na região, não havia uma moeda corrente, então, para você comprar alimentos, comprar roupas, ou, enfim, o que fosse, você utilizava ouro, como moeda de troca. Isso prejudicava a fiscalização da coroa e a cobrança dos impostos. Então, a coroa vai fazer o quê? Vai proibir, então, a circulação do ouro em pó ou em pepitas e vai criar as chamadas casas de fundição. Nas casas de fundição, o ouro era fundido e transformado em barras. Como assim? O minerador estava lá na sua lavra, extraiu ouro, pequenas pedrinhas de ouro, pequenos, ouro em pó, chegava na casa de fundição, entregava lá para o português que estava trabalhando lá, funcionário do governo, que derretisse o ouro e formava lá as barras de ouro. Tá certo? As barras de ouro. Vamos supor que a minha barra de ouro teve um quilo, mil gramas. Ali na própria casa de fundição, as mil gramas era tirado 200 gramas para a coroa ou 200 gramas para o minerador. Esse era o quinto real. Então, as barras também receberiam o quê? O selo real. Com o selo, o ouro poderia circular livremente, pois era a prova de que os 20% ou um quinto já haviam sido retirados, por isso o ouro ficou chamado de ouro quintado. Então, por que ouro quintado? O ouro, que estava no formato de barra e tinha o selo real. Mas, havia também, como houve a proibição da circulação em pó e pepitas, se alguém fosse pego com ouro em pó, em pepitas, pequenos pedaços, ou até mesmo uma barra de ouro que não estivesse com o selo real, poderia sofrer diversas penas. Entre elas, a prisão perpétua nas colônias da África ou até mesmo perda de todos os seus bens. e, como era de se esperar, os mineradores não vão gostar da criação das casas de fundição e vão se revoltar contra a criação delas, como foi o caso da revolta de Vila Rica ocorrida em 1720. O local dessa revolta foi aonde? Vila Rica, Minas Gerais. Caráter, nativista. Por que nativista, professor? Porque não tinha o interesse, por exemplo, de se separar de Portugal. Era simplesmente um movimento contra algo imposto pela coroa interna, mas não com interesse, com amplas visões de separar o Brasil de Portugal, por exemplo, como veremos na aula de hoje. Líder nessa revolta, Felipe dos Santos. Motivo? Muitos mineradores foram contra a criação das casas de fundição. Então, qual foi a revolta contra a criação das casas de fundição? Cai lá na prova da erra de uma questão como essa. Qual foi? Revolta de Vila Rica. Então, encabeçados pelo tropeiro Felipe dos Santos, cerca de dois mil revoltosos vão invadir Vila Rica e vão exigir do governador geral da capitania de Minas Gerais, que era Pedro de Almeida, Portugal, o conde de assumar a extinção das capitanias, ou melhor, extinção das casas de fundição. Capitanias Hereditárias lá com as reformas de Albalina, eu, hein, arrego. Tá, pessoal? Então, a extinção das casas de fundição, tá certo? Então, a revolta que tinha como objetivo a extinção das casas de fundição era a revolta de Vila Rica. Interessante, pessoal, 1720, faz 300 anos, estamos em 2020, faz 300 anos dessa revolta. O governador da capitania de Minas Gerais, o conde de assumar, foi pego de surpresa pelos revoltosos, que no momento vai acatar ao desejo e vai prometer extinguir as casas de fundição. Só que isso foi uma jogada do governador, porque ele queria ganhar tempo para revidar ao ataque feito pelos revoltosos da Vila Rica. então organizou algumas tropas e vai conseguir conter os revoltosos. Felipe dos Santos, juntamente com outros líderes do movimento, vão ser presos e enforcados. Tiveram seus corpos esquartejados e expostos em praça pública no dia 16 de julho de 1720. Com isso, teve fim a Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos. Revolta de Vila Rica é a mesma Revolta de Felipe dos Santos. Mas, Portugal, feliz com a descoberta do ouro, também ficou feliz com outra descoberta, que foi a descoberta dos diamantes. Então, além da exploração do ouro, merece destaque a exploração de diamantes, que começou a partir de 1729, aonde? No Arroial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Desde o início da exploração diamantífera, o governo tinha problemas para cobrar o quinto real sobre os diamantes, pois, do contrário do ouro, os diamantes não podem ser quintados, ou seja, eu não posso pegar um punhado de diamantes, botar no fogo, derreter e fazer uma barra e botar um selo. É por isso que era difícil do controle, porque alguém andava com os diamantes no bolso e era pego por um fiscal, por exemplo, você pagou o quinto real? Sim, eu paguei, só que não tinha nenhuma prova, porque não tinha o selo real, por exemplo. Por isso que houve muito contrabanda de diamantes no Brasil. Devido aos problemas de controle de exploração, lá em 1740, o governo vai decidir, então, entregar a exploração das pedras preciosas a particulares. A extração das pedras preciosas, então, a partir de 1740, era autorizada mediante um contrato feito entre quem? Entre o governo e a figura de um contratador, que era o responsável pela exploração e pagamento do quinto real à coroa portuguesa. Esse sistema de contrato vai perdurar até quando? Até 1771. Por quê? Porque a coroa viu que esse sistema era falho e precisava melhorar o controle sobre a exploração diamantífera. Então, em 1771, a coroa vai criar a chamada Intendência dos Diamantes. E essa Intendência dos Diamantes tinha amplos poderes sobre a população da região de Diamantina. Esse órgão poderia, invadir as casas das pessoas sem nenhum mandado judicial, entrar a porta dentro, poderia confiscar os bens das pessoas, controlar, inclusive, a entrada e a saída de pessoas do Distrito Diamantino. Mesmo com toda a fiscalização por parte da coroa portuguesa sobre o Distrito Diamantino, ainda havia muito contrabando. Calcula-se que aproximadamente foram extraídos do Brasil cerca de 160 quilos de diamantes de Minas Gerais. É muito diamante. mas certamente foi muito mais, fora aquilo que foi contrabandeado. Mas vamos falar então da vida urbana que, pela primeira vez, vai ocorrer no Brasil a partir do ciclo do ouro. Então, quando ocorreu a formulação de núcleos de povoamento, núcleos urbanos próximos dos outros, a partir do ciclo do ouro, isso vai por quê? Porque, do contrário da sociedade açucareira, que originou uma sociedade amplamente rural, vilas rurais, fazendas distantes umas das outras por causa das plantações, o ciclo do ouro irá gerar uma sociedade urbana. O ouro, no princípio, parecia inesgotável. Muitas pessoas gastavam fortunas com coisas supérfluas. Coisas de chegar a comprar até patins de gelo, num país que neva muito como o Brasil, como por exemplo. Porque pensavam que estavam ricos demais e compravam tudo o que vinham pela frente. Mas vamos seguir aqui. Também é de se notar, nesse período, o surgimento do primeiro movimento literário significativo da história do Brasil, o arcadismo, vai surgir aí nessa região de Minas Gerais por conta do ciclo aurífero. O período de maior desenvolvimento da exploração do ouro se deu quando? Entre 1773 e 1748. Embora fosse um período de riqueza, ainda havia muita pobreza em grande parte da população da região mineradora. Está certo? Ou seja, um período rico, então com ouro mudou tudo. Não. Só quem realmente lucrou com isso foi o quê? Foi a coroa portuguesa, depois nós vamos ver que os ingleses vão lucrar muito com a exploração do ouro no Brasil. Os mineradores, os donos ali, os contratados para trabalhar na região do minerador. Mas com certeza muitos escravos, muitas pessoas passavam muita necessidade nessa região aí. Está certo? mas tudo isso nós vamos ver que o século XVIII foi considerado pelos historiadores como o século do ouro. Então qual foi o século do ouro na história do Brasil? Século XVIII, de 1701 a 1800. Nesse período do ciclo aurífero vai ocorrer o quê? A transferência da capital do Brasil, lá de Salvador, para a região do Rio de Janeiro em 1763 por conta da proximidade com a região mineradora. Está certo? Mas, como nem tudo que é bom dura muito e muitas vezes dura pouco, a intensa exploração do ouro do século XVIII, o ciclo áureo, o século do ouro, fez com que até mesmo as jazidas, as minas maiores começassem a se esgotar. A coroa portuguesa pensava que o declínio na extração do ouro era devido ao quê? Ao contrabando e a negligência contra o trabalho. Então ela vai intensificar o controle na região mineradora e vai pressionar os mineradores para que aumentasse a extração. E em 1750 a coroa portuguesa vai determinar que a soma final do quinto real anualmente deveria somar 100 arrobas. Isso é muita coisa, pessoal. Com as dificuldades, os mineradores não conseguiam cumprir essa meta e as dívidas foram se acumulando. Você imagina, a coroa queria 100 arrobas. Isso é só do imposto. Então é muito mais ouro que tinha que ser encontrado. Praticamente, a pessoa estava dando todo o ouro que encontrado para a coroa poder pagar suas dívidas. E em 1765 a coroa então vai decretar a chamada derrama. O que é derrama, professor? É a cobrança dos impostos atrasados. Ou seja, o minerador devia. A coroa então vai decretar a derrama. O governo vai decretar a derrama. Por quê? É a cobrança dos impostos. Vocês estão devendo para a coroa, vão lá, paguem, paguem, paguem. É o contrato que foi feito com vocês, agora paguem. Está certo? Vimos toda essa questão do ciclo áureo. Agora vamos entender aonde que foi parar o ouro brasileiro. Que tanto ouro Portugal queria? Por que tanto ouro? E tanta extração que foi feita? E nós vamos ver que todo o ciclo do ouro vai dar origem a uma crise no sistema colonial que vai culminar no processo de dependência do Brasil. Por quê? Nós vamos ver em um primeiro momento nesta frase que eu referi lá do livro do professor e doutor Gilberto Cotrim que ele fala que o advento do capitalismo industrial principalmente inglês foi a principal causa e eu deixei em vermelho não foi porque eu quis para deixar bonita porque é de natureza externa cuidado com essa palavra de natureza externa da desestruturação do sistema colonial brasileiro. É uma questão que se vir na prova somente quem estudou certamente vai acertar por conta disso. Então quem estudou quem assistiu as aulas aqui do curso Guimarães de Vernieri vai matar com certeza essa questão. Aliado a esse fator ou seja o fator do capitalismo industrial crises internas como vimos revoltas de Vila Rica guerras em Boabas e depois nós vamos ver conjuração mineira conjuração baiana Revolução Pernambucana vão abalar as relações sociais políticas e econômicas entre a colônia e a metrópole portuguesa culminando no processo da independência do Brasil. O sistema colonial com o passar do tempo vai gerar um problema para os portugueses. Por quê? Porque não era mais possível explorar a colônia explorar o Brasil e não desenvolvê-lo. E se caso eu resolvesse desenvolver a sua colônia no caso o Brasil poderia dar áreas de independência política. Tá certo? Esse era o medo de Portugal. E nós vamos começar a ver agora as primeiras revoltas de caráter separatista. Por que separatista? Que querem emancipar o Brasil de Portugal. Querem separar o Brasil de Portugal. Querem tornar o Brasil independente de Portugal. É isso que quer dizer o movimento separatista. Primeiro deles que nós veremos hoje é a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Ocorrida quando? Em 1789. Local? Óbvio, Minas Gerais. Caráter separatista e não era um caráter e não tinha um caráter popular. Principalmente quem participou desse movimento foi a elite mineira e não pessoas pobres. Por isso que ela não teve proporções populares. por isso que ela é um caráter não popular. Separatista e não popular. Figura de destaque nós temos o nosso camarada Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes. Tão conhecido, né? Dia 21 de abril sempre relembramos esse nome. Joaquim José da Silva Xavier eu tenho que lembrar o nome completo dele. Por quê? Porque se não cai na prova o nome completo não cai Tiradentes. E aí eu quero ver você acertar. Então decore. aprenda o nome do Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes era o seu apelido. Motivo O motivo da conjuração mineira é que na região mineradora grande parte da população estava vivendo em meia pobreza. Isso eu estou falando da região dos pobres. Tá certo? E diante do declínio da exploração o governador de Minas Gerais o Visconde de Barbacena não pode ter uma questão quem era o governador de Minas Gerais durante a conjuração mineira Visconde de Barbacena anunciou que haveria uma nova cobrança dos impostos atrasados isto é a derrama Então vejam bem cuidado Revolta de Vila Rica que nós acabamos de ver qual era o objetivo extinção das casas de fundição Conjuração mineira é contra a derrama Tá certo? Os colonos membros da elite da região mineradora se reuniram para planejar um movimento contra os portugueses e a derrama Então não foi somente derrama também havia uma ideia de separar o Brasil de Portugal por conta da opressão propriamente da questão mineradora Esse movimento ficou conhecido como já falei em Confidência Mineira ou Conjuração Mineira Tá E os líderes intelectuais do movimento eram adeptos do iluminismo e também dos ideais que impulsionaram a independência política dos Estados Unidos e também os ideais do iluminismo depois que vão dar origem também a Revolução Francesa no mesmo ano Acontece que quando nós vamos ver daqui um pouquinho mais adiante que a Conjuração Mineira ela foi teve inspirações iluministas e da independência dos Estados Unidos A Revolução Francesa foi no mesmo ano Então se vir na prova eu acredito que possa ser desconsiderada Gilberto Coutrin fala a respeito da Revolução Francesa mas ela está ocorrendo no mesmo ano Então houve ideias que impulsionaram também a Revolução Francesa que também impulsionaram ou seja os mesmos ideais mas não foi inspirado na Revolução Francesa é isso que eu quero que vocês entendam tá certo? Ou seja os ideais eram praticamente os mesmos mas não foi inspirado na Revolução Francesa A Inconfidência Mineira vai ser impulsionada por conta dos ideais da independência dos Estados Unidos ocorrida em 1776 Temos aqui alguns principais líderes do movimento eu não vou ler todos tá? Por quê? Para para a prova eu creio que o mais o que mais importa é o Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes Por quê? Porque ele era um dos poucos líderes desse movimento como minerador poeta, artifundiário poeta, minerador padre, coronel todo mundo rico e ele era um pouco não fazia parte dessa elite mineira por isso por ele ser dentista recebeu o apelho de Tiradentes tá certo? E qual eram os objetivos dos Inconfidentes? Primeira coisa separar o Brasil de Portugal esse era um dos objetivos instaurar uma república com a capital em São João del Rei criar uma nova bandeira com o lema Libertas conhecera também que quer dizer liberdade ainda que tardia e hoje a bandeira atual do Estado de Minas Gerais como está aí na tela possui este lema desenvolver a industrialização no Brasil criar um serviço militar obrigatório e incentivar a naturalidade e conceder auxílio às mães que tivessem muitos filhos a conjuração mineira como eu já falei não foi uma revolta de caráter popular dentre os objetivos basicamente estava o fim da opressão de Portugal que estava prejudicando os anseios da elite mineira por exemplo por meio da derrama havia também dois objetivos em que havia discordância entre os revoltosos como por exemplo vamos matar ou não vamos matar o governador o Visconde Barbacena vamos matar ou não vamos matar essa era a dúvida e também a questão da abolição da escravatura alguns eram a favor outros com então não ficou algo definido como o objetivo da conjuração mineira a abolição da escravatura até mesmo porque a elite usava escravos para explorar o ouro então eles não queriam acabar com a abamata de ter escravo sem precisar pagar a ninguém havia pelo menos uma ideia meio que vaga de libertar os escravos nascidos no Brasil tá certo? o movimento inconfidente isto é a conjuração mineira ela vai ser denunciada por quem? por o Joaquim Silvério dos Reis ele era um coronel que vai avisar então o governador de Minas Gerais o Visconde de Barbacena a respeito da revolta o governador de Minas Gerais o Visconde de Barbacena no momento que ficou sabendo já fez o que? vai suspender a derrama e vai passar a organizar tropas e planejar a ação contra os inconfidentes acontece que o governo vai sair vitorioso e os conspiradores vão ser presos julgados e condenados onze líderes foram condenados a morte porém a rainha de Portugal Dona Maria que estava biruta estava louca alterou a pena da prisão perpétua nas colônias portuguesas na África certo? então dez líderes foram condenados a prisão perpétua nas colônias portuguesas lá na África somente para Tiradentes que era o mais pobre vamos dizer assim foi mantida a condenação de enforcamento de esquartejamento e exposição do seu corpo embora a conjuração mineira tenha ocorrido lá em 1739 somente em 1792 foram publicadas as condenações no Rio de Janeiro que era então a capital da colônia Tiradentes foi enforcado foi esquartejado teve as partes do seu corpo expostos em praça pública como um castigo exemplar por que isso? olha quem verificar alguém que fizer contra a coroa contra o governo vai acontecer isso por isso que esquartejava os corpos ó Tiradentes não sentiu nada já tinha sido enforcado estava morto já que eu saiba corpo não sente dor depois que morre já era agora vai apodrecer então o que fizeram? cortaram lá o corpo do Tiradentes expuseram ele de modo que as pessoas que ouvissem seu corpo exposto por exemplo tivessem isso como um exemplo para não cometer os mesmos atos encerramos então a conjuração mineira agora vamos falar de uma outra conjuração uma conjuração que não é muito falada que é a conjuração carioca ela não é muito falada porque o desfecho dela não foi algo tão grandioso não teve muitas mortes e ela vai ocorrer quando? em 1794 ela vai ocorrer aonde? no Rio de Janeiro Carioca Rio de Janeiro é óbvio devido a reuniões e debates na sociedade literária durante uma reunião sob inspiração das ideias iluministas as discussões passaram dos limites como consequência houve o fechamento da sociedade literária e prisão dos membros não houve condenação desses líderes vamos dizer assim desse movimento não dessa briga que teve na sociedade literária e os conjurados cariocas vão ser libertados pelas autoridades coloniais o que eu tenho que saber da conjuração carioca que ocorreu no Rio de Janeiro por integrante da sociedade literária sobre inspiração de ideias iluministas tá certo? agora sim vamos falar de outra importante revolta ocorrida aí no período colonial que foi a conjuração baiana ocorrida em 1798 ocorreu onde? na Bahia seu caráter separatista e do contrário da mineira essa foi sim popular principais líderes que nós vamos ter da conjuração baiana Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga soldado eu tenho pra mim minha opinião e não somente minha opinião mas os livros trazem mais o nome dele como sendo um dos principais líderes por quê? porque nós veremos que ele vai ser o tal do autor dos cartazes que nós já vamos ver daqui um pouquinho tá certo? temos Lucas Dantas também soldado João de Deus Nascimento Manuel Faustino dos Santos que eram alfaiares motivo os revoltosos da conjuração baiana principalmente brancos e negros pobres queriam por fim a dominação portuguesa e a opressão como eu falei do contrário da conjuração mineira que foi o movimento da elite a conjuração baiana foi um movimento liderado principalmente por brancos e negros pobres como por exemplo soldados negros pedreiros sapateiros alfaiates enfim por ser também uma revolta que houve muitos alfaiates essa conjuração baiana também é conhecida como revolta dos alfaiates então por exemplo a conjuração baiana foi o movimento que queria a libertação do Brasil e de Portugal esse movimento ocorrido em 1798 também ficou conhecido como revolta dos alfaiates então cuidado pode ser que venha uma questão assim na prova o objetivo dos líderes da conjuração baiana era o primeiro deles separar o Brasil de Portugal proclamar uma república democrática abolir a escravidão por isso que era movimento popular também aumentar a remuneração dos soldados a abertura dos portos a todas as nações e melhorar as condições de vida da população como eu falei do contrário lá da congelação mineira que tinha como ideais a independência dos Estados Unidos nós vamos ver que os conspiradores vão se esperar nos ideais da revolução francesa ocorrida em 1789 que era o que? liberdade igualdade e fraternidade para chamar a atenção da população e ganhar mais adeptos ao movimento os conspiradores colocavam cartazes nas ruas com frases como por exemplo está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade olha lá revolução francesa liberdade o tempo em que todos seremos irmãos olha lá fraternidade o tempo em que todos seremos iguais ou seja igualdade então no próprio lema nos cartazes que estavam escritos lá que provavelmente foi escrito por Luiz Gonzaga das Virgens de Veiga estavam aí os ideais da revolução francesa o governador da Bahia Fernando José de Portugal e Castro procurava saber quem era o autor dos panfletos e não faltaram testemunhas informantes para dizer quem era e apontaram então o Luiz Gonzaga das Virgens de Veiga como autor dos panfletos somaram-se mais de 30 revoltosos presos e processados as condenações mais severas como era normal na época recaíam sobre quem os mais pobres então o João de Deus Nascimento e Manuel Faustino assim como os soldados Luiz Gonzaga das Virgens de Veiga e Lucas Dantas foram enforcados e escortejados na Praça da Piedade em Salvador acho muito pouco provável que venha uma questão onde eles foram enforcados mas caso venha foi aonde na Praça da Piedade em Salvador Acontece que no final ali no final do século 18 início do século XIX nós vamos ter um fato ocorrido na Europa que foi a figura de um baixinho chamado Napoleão Bonaparte que vai dominar diversos países na Europa ele era imperador da França ele dominou vários países porém não havia conseguido ainda dominar a Inglaterra e nem o medroso Portugal como não conseguia vencer a Inglaterra por meio das forças Napoleão vai decretar o chamado bloqueio continental que determinava que os países europeus não poderiam comercializar com os ingleses Dom João que era estava com o príncipe regente do trono lusitano porque a sua mãe a Rainha Maria I como falei a louca não estava em condições de governar por quê? porque estava com problemas mentais resolveu então fugir para o Brasil sob escolta da marinha inglesa enganando o imperador francês a família real portuguesa chegou na Bahia em 22 de janeiro de 1808 agora é lógico que os ingleses não iam trazer os portugueses de graça não iam trazer a família real de graça então vai exigir como entre aspas pagamento pelo auxílio no transporte da família real para o Brasil que vieram em naos portugueses mas escoltados pela marinha inglesa pressionou Dom João para que decretasse a abertura dos portos às nações amigas Dom João logo após a chegada ao Brasil em torno de seis dias cedeu as pressões inglesas e vai abrir os portos brasileiros ao comércio internacional com essa medida teve fim o monopólio comercial olha aí que legal pessoal com a chegada da família real do Brasil abertura dos portos às nações amigas teve fim o monopólio comercial teve fim o exclusivo metropolitano cai questão na prova quando ocorreu o fim do monopólio comercial com a abertura dos portos às nações amigas foi aí que abriu porque a partir de então com isso o Brasil ganhava liberdade de comércio com outros países como veremos com os ingleses com outros países também tá certo os únicos produtos que não foram que não adentraram nesta abertura vamos dizer assim que continuaram sendo monopólio da coroa portuguesa foram quem foram o que o sal e o pau-brasil foram os únicos dois produtos que continuaram sendo monopólio da coroa portuguesa também bom tempo depois três meses após três quatro meses após a chegada vai ser editado o alvará de primeiro de abril de 1808 que vai revogar o alvará de 1785 decretado ainda pela rainha Maria Louca que ainda não estava louca que proibia a manufatura no Brasil tá certo o que acontece o alvará de 1785 proibia a instalação da indústria no Brasil chegando né Portugal aqui a família chegando no Brasil nós vamos ver que o Brasil vai se tornar entre aspas a metrópole e Dom João viu o seguinte pô eu abri os portos às a Inglaterra eu tenho que tomar medidas agora para competir com essa indústria inglesa que eles vão comercializar diretamente com o Brasil então vai autorizar a partir do alvará de primeiro de abril de 1808 o alvará de 1808 a industrialização do Brasil que não vai ser o suficiente porque nós vamos ter dois empecilhos principais primeiro deles a escravidão e segundo a concorrência inglesa dois anos após a chegada os ingleses também almejavam ter prioridade no comércio com o Brasil então em 1810 vai ser assinado entre os ingleses e os portugueses a coroa portuguesa o tratado de comércio e navegação de 1810 que conseguiu uma taxa de 15% uma taxa alfandegara de 15% sobre os produtos ingleses para a importação ou seja o Brasil ia comprar produtos ingleses os ingleses pagavam 15% de taxa e os demais países pagavam 24% ou seja 9% a mais até mesmo esses 15% era menor do que os 16% que Portugal deveria pagar ou seja o Brasil comprava produtos ingleses os ingleses pagavam 15% quando Portugal queria vender para o Brasil pagava 16% somente em 1816 ou seja 6 anos após ocorreu a equiparação das taxas alfandegárias entre portugueses e ingleses entretanto como vimos através dos tratados como por exemplo o tratado de meto o tratado de panos e vinhos em que Portugal abastecia Inglaterra com produtos agrícolas enquanto a Inglaterra entupia o mercado tanto de Portugal quanto brasileiro de produtos manufaturados ingleses por isso que nós vamos ver a estagnação da indústria portuguesa e o governo do João do Brasil foi bom? foi de certo modo até foi por quê? porque ele vai então desenvolver um pouco o território brasileiro dessas medidas eu vejo como principais aquilo que eu grifei em amarelo como por exemplo Dom João vai criar o Banco do Brasil vai criar o Jardim Botânico a Biblioteca Régia a Imprensa Régia e a Academia das Belas Artes e em 1815 ou seja ali um tempo depois da chegada ao Brasil Dom João para então legitimar a corte portuguesa que estava no Brasil lá no Congresso de Viena vai elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves com essa medida o Brasil deixava de ser uma mera colônia de Portugal e adquiria autonomia administrativa com essa elevação do Brasil a Reino Unido houve uma inversão colonial pois parece que a colônia virou metrópole e vice-versa ou seja o Brasil se tornou metrópole e Portugal a colônia parece que aconteceu isso com essa elevação a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves vai ser um dos principais motivos que vão impulsionar a revolta liberal do Porto que vai ocorrer em 1720 lá em Portugal que terá uma das consequências o retorno da família real para a Europa e nesta estadia de Dom João VI aqui no Brasil vai ocorrer uma revolta contra ele chamada Revolução Pernambucana cuidado para não confundir com insurreição pernambucana então eu lembro lá insurreição pernambucana foi o que? uma batalha ocorrida lá em 1645 a 1654 para expulsar os ondes do Brasil Revolução Pernambucana foi uma revolta ocorrida em Pernambuco contra a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro devido ao aumento de impostos tá certo? a revolução pernambucana vai ter seu caráter separatista e popular principais líderes nós temos Teutônio Jorge Padre Pedro Sousa Tenório José de Barros Lima e Antônio Henriques motivo como eu falei devido a crescente aumento de impostos para sustentar o luxo da corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro além do crescente aumento de impostos ocorreu uma grave seca no Nordeste em 1816 acarretando prejuízo na agricultura provocando fome no Nordeste quais eram os principais produtos produzidos em Pernambuco na época? era o açúcar e o algodão mas como vimos o açúcar ainda estava tendo um forte concorrente que era o açúcar antiliano e o algodão tinha outro forte concorrente que era quem? os Estados Unidos da América todos esses fatores colaboraram para dar início a uma revolta contra Dom João VI que ficou conhecida como Revolução Pernambucana os envolvidos da Revolução Pernambucana tinham diferentes metas contudo nós temos alguns principais objetivos comuns como a proclamação de uma república com base no princípio da igualdade liberdade e fraternidade da Revolução Francesa ou seja um dos objetivos era separar do Brasil e do Portugal o governador de Pernambuco Caetano Pinto de Miranda Montenegro tentou evitar a revolta e vai mandar tropas para essa região para evitar então aí os anseios e os objetivos fossem cumpridos pelos revoltos só que é o seguinte os revoltosos da Revolução Pernambucana vão conseguir vencer a batalha o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro vai fugir mas vai ser preso pelos revoltosos os revoltosos então vão assumir o poder em Pernambuco e deram início a um governo provisório e quais foram as primeiras medidas previstas por esse governo provisório vai ser a extinção de alguns impostos e a elaboração de uma constituição prevendo o que? a liberdade religiosa de imprensa e a igualdade com exceção dos escravos que para não sem dispor com os senhores nem rei da região seriam libertos de maneira lenta entre aspas gradual e contínua como eram os anseios deles o rei Dom João VI enviou tropas para por fim ao governo provisório instituído pela Revolução Pernambucana os revoltosos foram presos e condenados como foi o caso dos líderes do movimento a revolta pernambucana foi a única de novo a revolta Revolução Pernambucana foi a única rebelião anterior à independência política do Brasil que ultrapassou a fase de conspiração isso está lá no livro do Gilberto Cotrim qual foi a única revolta popular ocorrida antes da independência do Brasil que passou da fase de conspiração Revolução Pernambucana como eu falei houve o retorno da família real para o Brasil principalmente a partir de um movimento ocorrido em agosto de 1820 conhecido como Revolução Liberal do Porto os líderes desse movimento decidiram criar uma constituição que é limitada dos poderes de Dom João VI Dom João vai adiar o máximo possível seu retorno para Portugal entretanto algumas tropas portuguesas o obrigaram a atravessar mais uma vez o Atlântico e em 26 de abril de 1821 houve o regresso da família real para Portugal e Dom João VI então vai deixar no Brasil seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil Dom João VI acreditava que ao deixar seu filho como príncipe regente do Brasil seria algo necessário para manter a unidade da coroa portuguesa contudo membros da corte de Lisboa lá em Portugal queriam recolonizar o Brasil e para isso pretendiam diminuir os poderes de Dom Pedro mas também depois de um tempo pretendiam também que ele retornasse a Portugal comerciantes e latifundiários do Brasil percebendo os planos das cortes de Lisboa criaram o partido brasileiro que reunia pessoas de diferentes pensamentos como José Bonifácio Cipriano Barata e Gonçalves Ledo mas que num primeiro momento uniram esforços para então conter as intenções das cortes de Lisboa o partido brasileiro vai reunir um documento com cerca de 8 mil assinaturas que pediam a permanência do príncipe regente no Brasil e em 9 de janeiro de 1822 Dom Pedro declarou como é para o bem de todos e felicidade geral da nação estou pronto diga ao povo que Fico esse dia o dia 9 de janeiro ficou conhecido como dia do Fico a corte de Lisboa continuava a querer recolonizar o Brasil o confronto chegou ao ponto do rompimento político com Portugal decidido por Dom Pedro e pelas forças que o apoiavam e no dia 7 de setembro de 1822 nas margens do Rio Ipiranga em São Paulo foi proclamada por Dom Pedro a independência do Brasil o príncipe regente foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822 bom pessoal essa foi a nossa revisão número 4 encerramos aqui então nosso período colonial na próxima aula vamos tratar a respeito do primeiro reinado e das regências período regencial do Brasil agradeço por ter me acompanhado até aqui não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima aula tá certo? muito obrigado Deus abençoe a todos e até a próxima Tchau